Umbanda Brasil, nosso encontro de todos os dias com os orixás e com a palavra de Deus. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Magia negra para terminar casamento, relacionamento ou noivado. Este ritual afasta as pessoas, é magia negra para terminar um relacionamento. Cuidado porque esse casamento que destrói com a magia negra só pode ser feito por uma pessoa em um relacionamento que não quer mais continuar esse amor. Esta magia negra jamais deve ser utilizada por alguém de fora do relacionamento com a intenção de separar o cônjuge, pois o risco de causar grandes prejuízos a este terceiro é grave. Se te encontras numa relação, casamento, noivado ou namoro que acaba de se tornar doloroso e queres acabar com isso mas não sabes como, então deixamos-te este poderoso feitiço para acabar com o casamento, este ritual para afastar os parceiros. Este feitiço vai fazer que seu marido ou esposa se afaste de você. Ingredientes São necessários os seguintes ingredientes. Ingredientes Uma foto da pessoa a afastar Uma garrafa Leite azedo ou estragado Cabelos da pessoa Sal negro Vinagre Um pires de ouro Para fazer essa feitiçaria e este ritual de magia negra. Coloque uma foto da pessoa de quem você quer se distanciar em uma garrafa no sábado às 23 horas. Coloque também cabelo humano. Enche a garrafa com leite azedo e feche tudo bem para que não escape uma gota. Continue com a seguinte oração. Poderoso Espírito de Saturno, portador da destruição, senhor das pragas, tragédias e tristezas, ofereço-te este ser para que o afastes de mim. E quando quer voltar, cada passo que dá é miséria na carne e dor na alma. Para todos sempre, eu vou orar a você, poderoso Espírito. Depois de completar este procedimento, misture o vinagre com o sal preto em um copo dourado. Misture bem até formar uma massa tipo massa. Esta pasta forma um poderoso convite às forças espirituais das trevas que causam a destruição de relacionamentos e o afastamento de pessoas indesejadas. Ao fazer essa mistura em um prato de ouro e fazer a oração, você também santifica o prato que será usado, como explicaremos mais adiante. Unte o frasco com esta pasta e repita a oração todas as vezes que fizer a unção. Toda a essência de vinagre e sal preto deve ser usada para ungir esta garrafa. A mistura restante deve ser usada para lubrificar a placa. À meia-noite de sábado, jogue uma garrafa no mar. Ele diz a oração uma última vez e sai sem olhar para trás. Mantenha a placa de ouro enterrada em um lugar secreto que ninguém possa ver ou tocar. Quanto mais próximo o cemitério estiver ou no coração do cruzamento amaldiçoado, um lugar onde muitas pessoas morreram tragicamente, mais forte o efeito. Enquanto a garrafa estiver perdida no mar e este prato estiver escondido no lugar da morte ou amaldiçoado, os caminhos de uma pessoa indesejada também serão abertos pelo poder dos espíritos convocados da magia negra. Como os poderes monstruosos de Saturno. Siga estas instruções rigorosamente porque o feitiço de remoção pode sair pela culatra e causar danos muito sérios se for mal feito. Inscreva-se no canal e deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com 7 amigos, para ajudar o canal a chegar a mais pessoas. Obrigado. 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 Obrigado.